Xarope caseiro cura gripe, tosse e resfriado. Você irá melhorar de uma vez por todas com essa dica. Para iniciar esta dica de hoje, vou utilizar uma laranja, e vou cortar em fatias. O efeito cítrico da laranja age totalmente na cura dos resfriados, principalmente por ser rica em vitaminas C em seguida, também irei utilizar um limão, também cortado em fatias, sendo o principal responsável pelas células de defesa do corpo. Irem usar também uma cebola, contém uma ótima ação antioxidante auxiliando na tosse, dor de garganta e outros sintomas da gripe. Por último irei utilizar um gengibre e também dois dentes de alho. Todos esses ingredientes misturados com certeza irão facilitar na cura das gripes e resfriados, faça na sua casa, você irá me agradecer. Pessoal, me conta de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um grande abraço e um super beijo. Agora irei colocar todos os ingredientes em uma panela e também adicionar 500 ml de água filtrada. Essa dica contém todos os ingredientes que vão te auxiliar diretamente na recuperação da gripe. Por último irei adicionar duas colheres de sopa de canela em pó. A canela contém propriedade bactericidas que ajudam diretamente a eliminar os micro-organismos que causam principalmente a tosse. Agora vou misturar bem até diluir totalmente a canela em pó. Tenho certeza que essa dica caseira é diferente de qualquer outra que usou até hoje na recuperação da gripe. Irei levar a fogo baixo e deixar cozinhar por até 15 minutos. Assim que estiver neste ponto, já estaremos com a receita pronta, apenas devemos tirar do fogo e com uma peneira irei separar o líquido. Mostre essa dica para seus grupos de WhatsApp, a receita caseira mais eficaz para resfriado. Em seguida, vamos adicionar o último item dessa dica, que será o mel. Além de melhorar o gosto, ele contém propriedades expectorante e ajuda a fortalecer o sistema imunológico devido a vitaminas que contém na composição. Tenho total certeza que depois de fazer esta dica irá curar totalmente de qualquer gripe e resfriado. Você vai me agradecer por essa dica. Além de simples e fácil, sempre temos estes ingredientes dentro de casa. E para você que me assistiu até aqui, peço que me dê uma nota de 0 a 10, para eu saber se gostaram dessa dica de hoje. Agradeço que tenha assistido este vídeo até aqui. Espero vocês no vídeo de amanhã. Um abraço!